Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. É meu amigo ouvinte, estamos aqui mais uma vez para meditarmos num capítulo da Bíblia. É um prazer muito grande estar aqui com você, para nós nos lembrarmos que estamos estudando a história de Davi, um homem de sucesso. E hoje eu quero começar a falar sobre isso, sobre dicas de como sermos bem-sucedidos na vida e sobre a questão de vencer na vida. Sabe que as grandes decisões da vida nós não devemos tomá-las por causa de, mas sim para, com objetivo de, entende? Por exemplo, sobre uma profissão. Se o camarada pensa assim, ah, eu vou trabalhar em postos de gasolina porque meu pai tem postos de gasolina, e então, apesar de que eu não gosto disso aqui, é isso que está fácil para mim, então é isso que eu vou aprender. Provavelmente esse camarada nunca será um profissional de sucesso por excelência. É muito diferente de alguém que tomasse a seguinte posição. Bem, eu não sei fazer outra coisa na vida. Cresci no posto de gasolina. O que eu gostaria de ser seria um veterinário. Eu vou montar um projeto de vida e uma troca de benefício com a profissão de trabalhar em postos de gasolina. Vou servir a essa profissão e zelar por ela com carinho, porque ela vai servir-me para que eu consiga transformar-me num veterinário. Percebe a diferença? A profissão passa a ser um projeto de vida e não um por causa de, né? Com o projeto, nós nos relacionamos dominando-o e então continuamos sendo nós mesmos. Com o por causa de, nós nos relacionamos sendo dominados e então seguimos a vida como escravos. Leia 1 Samuel 21 e siga a vida como Davi. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior